Agora eu faço live na Tweet TV. Primeiro link na descrição. Só vem. Momento Red, rapaziada. Vambora. Eu gosto de fazer isso, Pedrão. Oh, sim? Isso é interessante. Vai tomar no cu. Vai se pu... Opa. 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 Cica tocando. Todos ustedes serán hackeados. Todos serán hackeados. Hijos de puta. Hijos de puta. Hijos de puta. Hijo de puta. Amo gatito que se esconde para asustar a la gente. Que bonitinho É uma desértigo, cara É uma desértigo 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 Sleep with Mr. Volmar, another guy No, we had sex There was no sleeping Sex No sleep What is the most attractive language a man can speak? Money Todo dia essa porra, cara Caralho Todo dia, mano Mas é diferente desse vídeo, cara Oh 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 Bora almoçar, galera Bora almoçar Camarãozinho aí Feijoada Olha aí Olha aí Carinha de macaco frita aí, ó Só o filé Vocês acham que a vida é brincadeira, né Conheci um cara, velho No sítio Eu tô aqui já faz uns três dias, velho Meu celular é da Xiaomi Com um bom percentual Mediamperna e bateria Só que esse Só que esse J5 aqui me surpreendeu, mano Nos três dias Ele não carregou nenhuma vez Nos três dias Nos três dias Nos três dias, velho Como é que liga isso aqui Olha lá Cinquenta e seis por cento Aí, pá Eu sem entender nada Falei Pô, mano Esse cara não carrega esse celular, não, velho Aí Olha que surpresa Fudeu Vai ter um bagulho atrás da... Porra, velho O cara fez uma desgraça dessa aqui Com duas baterias, velho Puta, que cara foda, mano Caralho, que maluco gênio Aqui é a ração Aqui é a ração Aqui é a ração Aqui é a ração Porra, vagabundo Porra, vagabundo Quinta do jogo Se for, já quinta Até agora Ah, é to... Cara, fica numa cama No terrário Três esportes favoritos do Palmeiras Primeiro Batendo o Corinthians Segundo Humilhar o Corinthians Terceiro Afundar o Corinthians Hahahaha Chupa o Corinthians Três esportes favoritos do Palmeiras Primeiro Batendo o Corinthians Segundo Humilhar o Corinthians Terceiro Afundar o Corinthians Hahahaha Chupa o Corinthians Que tu O que é? P...? P Mit... D... Там meus filhos É que a voz Felipe É que a voz Tem uma lora aqui, ó Ele, primeira vez ele com o cachorro Ah, o cachorro vai crescer Cachorro cresceu Tá feliz com ele Cachorro tem uma namorada Cachorro tem filhos Cachorro começa a dirigir Tá muito velho já, querida gente Cachorro feliz pra caralho A filha cresceu S.J.�., eia S.J.�., eia Kachorro Pra ele ver Pra ele ver Não cai Música A risada é o pepela, mano É o realmente pepela Eu adorava isso Eu amei Euements Euenc Well, leave me alone! Terceira torre! Falando em torre, lembrei de onze de setembro. Ei! Ei! Espera aí, Xiu! Tu quebra isso, tu me paga, infame! Espera aí, Xiu! Eita! Sai! Vai, rapaz! Ei, rapaz! Pera aí, rapaz! Sai! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Ei! Ei! Ora aí, todo dia. Ei, rapaz! Ei! Bravo, bravo! Eita! Que que é a mágica? É, morreu, rapaz! Ih! Bora, bora! Vai que bora! Ei! Vai me derrubar, rapaz! O Chico tá meio babacão! Ó! Se quiser me ver bater punheta, tem que me dar uma grana! Olha a mensagem! Que bom rapaziada, foi, né? Bom rapaziada, foi, né? Tchau! Tchau!